Olá aluno, seja bem-vindo à nossa disciplina gestão de micro e pequenos negócios e o nosso tema é o papel socioeconômico das microempresas. E a nossa agenda é a seguinte, geração de empregos e crescimento econômico. As micro e pequenas empresas são importantíssimas para o crescimento econômico do Brasil, à medida em que aumentam consideravelmente a geração de empregos no país, já que essas empresas são responsáveis por 60% dos quase 100 milhões de empregos existentes e correspondem a um grande percentual do PIB brasileiro. Gerando empregos, as microempresas ajudam a diminuir as desigualdades sociais e acabam proporcionando oportunidades para as pessoas que têm dificuldades em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Segundo pesquisas realizadas pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 92% das vagas de trabalho no primeiro semestre do ano de 2017. O número é mais de 20 vezes superior ao das médias e grandes, que reincorporam aos seus quadros 2.594 funcionários. Como vimos, a cada dia que se passa, percebemos a importância dessas empresas para o crescimento do país. Como as micro e pequenas empresas lidam com menor quantidade de trabalhadores, detêm certas facilidades de créditos e, no campo tributário, elas conseguem resistir melhor às crises econômicas eventuais. Esses negócios são montados para refletir um crescimento de longo prazo. Esses negócios são montados para refletir um crescimento de longo prazo e os seus donos ou gestores costumam ser muito mais obstinados a conservar o empreendimento. Nesse ponto, é importante abordar que um país cresce quando suas empresas crescem. Se você é empreendedor, já deve ter ouvido falar, muitas vezes, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. É verdade, tudo começa com a visão do empreendedor. Mas como transformar o sonho em realidade? Como construir uma empresa que mantenha o ritmo de crescimento e inovação por muitos anos? Essas são algumas das respostas que um bom empreendedor deve buscar ao iniciar seu próprio negócio. Portanto, para fazer a empresa prosperar, o empreendedor precisa saber aonde quer ir, onde precisa mudar nele e no negócio para chegar lá. É importante frisar que os empresários podem contar com o SEBRAE a qualquer hora ou em qualquer localidade, onde podem tirar dúvida e receber orientações sobre como inovar o seu negócio. O SEBRAE ainda dispõe de outras ferramentas para ajudar essas empresas a prosperarem. Utiliza os diferentes canais e formatos de comunicações que otimizam a disseminação do conhecimento. Exemplos disso são os programas de rádios e TV. Lembrando que o SEBRAE é uma empresa sem fins lucrativos e que você, empresário, pode ter essa ajuda totalmente gratuita para a sua empresa. Na próxima aula abordaremos especificamente no contexto das microempresas a respeito das percepções das teorias comportamentais da administração na realidade administrativa de qualquer instituição, ou seja, ela de grande, pequeno ou médio porte. Iremos compreender a nova forma de ver o alicerce do comportamento humano nos seus mais amplos aspectos psicossociais, na condição gestacional das organizações. Assim, surge o tema comportamento organizacional. Logo, essa abordagem é muito importante para o entendimento deste tema. Nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.